O Didi do baile deixa as novinhas malucas O Didi do baile deixa as novinhas malucas O Didi do baile deixa as novinhas malucas Quando luta esse bichinho da barra é loucura Então joga, tchuca, então joga, tchuca Que o bonde vai a loucura Então joga, tchuca, então joga, tchuca Então joga, tchuca, que o bonde vai a loucura